Vamos de musicalidade rapaz, ô gente Ei, inveja quem matou seu Lampião 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 Tá dizendo que é bamba Tá dizendo que é bamba Tá dizendo que é bamba Que não leva uma rasteira Tá dizendo que é bamba Se achar o cara da capoeira Pensa que o bom não leva a rasteira Olha aqui a capoeira Tem humildade, então vai te dar mal Olha lá, não esqueça Que foi de bamba da capoeira Tá dizendo que é bamba Tá dizendo que é bamba Tá dizendo que é bamba E que não leva uma rasteira É bamba, ê, é bamba 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 É bamba, ê, é bamba, ê, é bamba Na vida do capoeira é difícil de entender Às vezes tem sofrimentos, lágrimas que ninguém vê O choro dura uma noite, alegria ao amanhecer Me lembro de mestre bimba Sem recursos pra viver Mas isso tudo é passado Agora melhor posso entender O capoeira de hoje em dia Ninguém ajuda você Capoeira vai Capoeira vem Capoeira vai Capoeira vem Escolha bem o seu amigo E vai vendo quem é quem Capoeira vai Capoeira vem Capoeira vai Capoeira vem Na boca do falso amigo Tu vai vendo quem é quem Hoje vejo muita gente querendo ser o melhor Não sabendo nessa vida Quando vai, vai virar pó Não importa o caminho Ou qual dele era o melhor Se você pratica o bem O bem você vai colher Achei a capoeira Viva Deus e nada mais Quem manda nesse barco é Deus